Muita gente vem me perguntar como que é que faz, como que é que você fez, o que que, né? Pô, eu fiz vídeo, eu fiz vídeo, postei no Facebook, bombou, comecei a fazer stream. Não adianta ser... Foi o Facebook que bombou? Foi o Facebook, foi o Facebook. Porque o cara, ele acha assim, pô, vou comprar aqui um microfone, vou comprar um... Não precisa ter história, não precisa ter nada, é só... Vou comprar um teclado e... E vou bombar pra caralho. Tô pronto, tô com o meu equipamento gamer, tô pronto, vou bombar, liga a live. Pô, você vai ligar a live e não vai entrar nem sua mãe. Não mesmo? Não vai entrar nem sua mãe. E se entrar sua mãe... Aqui tu atribui a galera que te assiste lá, cara. Por que que tu acha que eles estão lá te vendo? Então, o pessoal me assiste devido à criação do personagem, né? Que o personagem, ele foi criado com o feedback do público mesmo. Isso não diz alguma coisa sobre a comunidade do Dota verminosa nos dias? Acaba, não, mas isso aí é a comunidade do... Do game em si. É igual teve uma pesquisa que teve aí que diz que o Dota ficou um pouquinho na frente do LoL. E o LoL tem áudio. Imagina se tivesse. Imagina se tivesse. Vagabundo para de jogar pra digitar... Tá entendendo? Mas isso é um sintoma ruim da parada, não é? Tá entendendo? A toxicidade é uma parada ruim. Não sei, porque o pessoal joga mais é só pra passar o tempo. Eu mesmo, como que foi que eu comecei a jogar, jogar, jogar mesmo? Era o quebra-pau dentro de casa, discussão. Eu saía pra Lan House. Depois que eu consegui comprar o computador, eu pegava pro fonezão aqui... Tá no seu... Eu também. Você tá em outro universo. Você tá no seu safe space dos games. Você tá no outro universo. Então, o seu Crayson, ele vem disso. É outro cara que tá ali jogando. Ele não tá ofendendo a pessoa. É o Monarque. Qual que é o nome do Monarque? Bruno. Pois é, Bruno. Nem sei quem é Bruno. Não tô ofendendo o Bruno. Eu tô ofendendo o Monarque. Eu tô ofendendo o cara que tá jogando ali, tá jogando mal pra caralho. Eu trabalhei o dia inteiro. Eu capinei lote, igual na época eu capinava lote. Chegava na Lan House. Eu era o host. Bora lá, galera. Entra aí. Até o trem encher. Oito pessoas. Se aí ia estartar, era a contagem, né? Tec, tec. Tec, tec. Aí no três o cara sai. O cara sai. Vamos de novo. Cria o lobby de novo. Minha uma hora passando. Minha uma hora passando. Conseguimos estartar. Começou o jogo. O cara vai e quita. Pô, não joguei um Dota o dia inteiro, entendeu? E já tá na hora de eu ir capinar lote de novo. Pô, tá zoando, né? Tá zoando. Tá zoando muito. Deve ser difícil mesmo. Aí tu ficou putada. Como que não fica? Não. Não, não, não. Nem isso. O lance que eu tava... Ah, do personagem. O ponto que eu queria chegar... Chega, chega nessa raiva. Chega nessa raiva. O personagem, ele é criado do feedback do pessoal. E também usando essa sua raiva de... Acaba deve... Da sua rotina de Dota, hein? Deve vir um pouco. Acho que todo mundo acaba estressando um pouquinho. É que eu entendo que Dota é foda. Mas é muita coisa forçada. Cara, ó... É muita coisa forçada. Se teve... Vezes na minha vida onde eu fui babaca, sendo express... É... Me expressei que nem um babaca, foi no Dota. Tá ligado? Nossa, quantas vezes... E eu sou um cara... Eu sou bem babaca, que às vezes eu pego o personagem, o cara tá me irritando, aí eu começo a fidar no mídia, assim. Não, então você é o rei dos babacas. Não, o rei dos babacas. Caralho, o cara que faz isso aí merece perder os dedos. Tipo, eu fiz isso poucas vezes. Mas isso aí tem um monte. Isso aí todo mundo já fez. É, mas eu fiz... Eu nunca fiz. Mas eu já... Eu posso garantir que eu nunca fiz essa merda. Às vezes que eu morro é porque eu sou ruim mesmo. E acabou. O papo de ficar me matando é pica. Não, mas o ponto é... Tipo, o Dota, ele traz isso em mim. Eu acho que traz isso em todo mundo. Porque é um jogo difícil pra caralho. Tá ligado? E normalmente quem cai no Dota são essas pessoas assim como você, assim como eu, que estavam tendo problemas na vida. Tá ligado? E precisavam ter um espaço onde elas podiam extravasar toda a energia que elas recebiam da vida. Mas a gente também fazia sucesso, né? Pô, dar um tirinho na pele. Mas os jogos são esses catalisadores. Você joga uma flecha, uma bomba. Então, se liga, olha só. Mas tu não acha que... Vamos lá. Eu não sei como é o cenário do LOL, pra ser sincero. E também... Eu não acompanho muito esporte da maneira geral. Mas imagina, sei lá, o Paulinho. O Paulinho joga Dota. Mas vamos dizer que ele não jogasse. O bigode ali, o feiozo ali. Mas o bigode tá maneiro. O bigode tá style demais. Então, o Paulinho não joga Dota. Ele joga, sei lá, outra porra aí. Mas o amigo dele joga Dota. E ele queria ver qual é a do Dota. Aí ele vai procurar quem que é o avatar do Dota. Aí o avatar do Dota é um filho da puta do caralho. É o líder supremo. É o lixo. É o lixo. É o lixo do Dota. Mas por incrível que pareça, o Crayson não zoa jogo. Se o Crayson não zoa jogo. Não, não, não. Não zoa jogo. Eu entro no jogo pra dar vida. Eu entro no jogo pra dar vida. Então, beleza. Mas aí... Eu não vou lá e pego... Sei lá. Eu não jogo de tina. Eu vou lá e pego tina. Aí o Paulinho... Eu pego o Lone Druid. Eu pego o Lone Druid. O Paulinho, que não joga Dota e foi lá procurar lá quem que era o avatar do Dota, ele entra na live do Churumoso lá, horroroso, fedorento, e aí doa 10 contos pra fazer uma pergunta. E esse cara é o filho da puta do caralho. Ele vai ser xingado. Aqui, ó, Jean. Seu dinheiro, ó. Mas qual que é... Eu, sinceramente, pessoalmente, não é um jab pra você, não é criticando nem nada. Mas eu acho que... Como personagem, o Crayson é muito entretenedor. Mas aí, pra trazer novas pessoas... Aí, assim, né? Aquele negócio que aí vem o refute. Muita gente, igual eu tinha te falado lá, de ver um vídeo, ele vê um vídeo de uma jogada e ele fala, pô, vou chegar em casa, vou jogar de SF. Eu tinha uma época que eu pegava... Viu Iafetes. É, que eu pegava ônibus, né? Aí você pega o ônibus, você senta na janela, você fica olhando assim lá... Viajando. É. Aí você fala assim, caralho, velho, já pensou uma BKB? Dois bracers, uma bota. Nossa, uma blink dagger. Caralho, vou pular no meio. Nossa, todo mundo junto. Nossa, cheguei, pulei. Deu aquela rebolada. Dá aquela rebolada e... Morre todo mundo. Nossa senhora, entendeu? Óbvio que não acontece nada disso, a hora que você chega lá. Tu não consegue nem farmar essa porra, né? É, mas isso traz muito público e eu acho que trouxe sim muito público, entendeu? Por mais que o personagem seja tóxico e vem e xinga e tudo. Que vem da construção, igual eu falei, entendeu? É nada mais, nada menos que a reação do pessoal, entendeu? Não foi eu que fiz aquilo ali. Não foi eu que sentei e falei, pô, vou escrever aqui um roteiro e vai acontecer isso e isso. O Dota é tóxico há 15 anos. Se tivesse que sair o líder supremo do Dota, ele seria um cara tóxico. Tem que ser. Porque o cenário é totalmente tóxico. Eu acho que é natural que um líder supremo tóxico surja. Porém, será que não tem como esse líder tóxico? Eu não sei. É porque será que isso é muita pressão? Será que, tipo, é o trabalho do seu Cason? É isso, pô. Seu bom ou sim, seu Felipe Neto do Dota. Eu não vou pegar e fazer o negócio sozinho, pô. Não dá pra fazer o negócio sozinho, entendeu? Talvez ele tenha que ser esse personagem mesmo. Alguém tem que... Talvez o seu Cason, ele tenha que ser o vilão. Só que a gente precisa que alguém seja o herói. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.